Sou feliz, sou Jesus, Jesus é meu, esse braço me conduz Sou feliz, sou feliz, sou feliz também Sou feliz, acende a Jesus Sou feliz, sou feliz, sou Jesus, Jesus é meu, esse braço me conduz Sou feliz, sou feliz, sim feliz também Sou feliz, sou feliz também Amém. 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 Amém.